Sei que estás muito aflita pelo que está a acontecer contigo Mas deixa-me lhe dizer que nada nesta vida é impossível Se não nos acreditar, ouça o cordão dele dizer Acorda beleza e tira o prato da mesa Não chores por ele, não vejo que ele não se importa Vem sofrer e não fale mais dele Vai te machucar, ouvir sobre ele vai te condenar Arranca esta paixão morando em ti Não pense mais nele, não adugam mais pra ti Arranca esta dor timbrado em ti Sinto tudo por tudo o que está a acontecer Sorry sister, sorry, sorry Misé, oiça o meu conselho Misé, oiça o que eu te digo Por favor, misé, oiça o meu conselho Oiça Misé, oiça o que eu te digo Por favor, misé, oiça o meu conselho Oiça Misé, oiça o que eu te digo Por favor, misé, oiça o meu conselho Atrás de ti Atrás de ti, ele sempre dizia Esta não é mulher pra mim Não Júculo menso Misé, abre os olhos Misé, oiça o meu conselho Oiça Misé, oiça o que eu te digo Por favor, misé, oiça o meu conselho Oiça Misé, oiça o que eu te digo Por favor, misé, oiça o meu conselho Oiça Misé, oiça o que eu te digo Por favor Deita fora aí lembranças Confia em minhas palavras Apesar de tudo Tu és a grande minha irmã Confia em mim A tua vida vai mudar Um grande amor vais encontrar Aí tu serei feliz Só terás bom viver Mais experiências tu vais ter Tu és a minha irmã Eu só quero o bem pra ti Toma passaporte em Lisboa Vai pra lá Esquecer tudo isso Sei que isso vai passar Vais conseguir Quero que tu me digas que Vais conseguir Esquecer tudo isso Assim é que se fala, mulher Assim é que se fala Assim é que se fala Misé, oiça o meu conselho Por favor Por favor Misé, oiça o meu conselho Por favor Misé, oiça o meu conselho Oiça o meu conselho Misé, oiça o meu conselho Oiça que eu te digo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Misé, por favor Por favor Oiça Oiça o meu conselho